Bom de Papo Boa tarde, amigos e amigas do Riso Começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT Um programa informativo, mas com muito humor Com o Fábio Flores, que também tá com a gente todos os dias aqui, ó Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa Especialmente você, pescador, fritador de peruá Tem muito e também caro, viu, amigo? Agora no verão tá caro Toninho! Sou eu, Bessatio! Meu DVD que a Invicta tá fazendo com o Tio Dio, tá ficando lindo! É isso aí, em breve nas lojas, não tem mais loja que vende DVD Em breve nos shows Também CP Brothers Boa tarde, galera, boa tarde, Rocine Tudo bem, Marcos CP? Tamo junto Tite! Tudo bem, Rocine? Boa tarde, tudo bem? Tem uma pergunta pra te fazer Não, não vem piada, não Tem uma pergunta pra te fazer Vai, Tite Quem andou com Jesus, caminhou com Jesus e morreu e não foi pro céu? Quem? O jumento Boa piada, isso é boa Também, Raimundão! Boa tarde, Rocine Tudo bem, Raimundão? Tudo bem, graças a Deus Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Fala, Raimundo O pensamento dessa tarde, Rocine É inspirado num grande filósofo, né? Que muito me inspira Sonhar e não desistir Ter fé, pois fácil não é E nem vai ser É me seguir Eu esperando o Aristóteles É me seguir que vai estar aqui na leva Da Lula e a Dilma com os famosos É a nova série aqui do nosso programa Um quadro que foi gravado muito, com muitos famosos No Teleton lá do SBT A Dilma e o Lula foram lá E hoje vai ter um Hoje é a estreia com um muito famoso Um cara que a gente adora Carlos Alberto de Nóbrega e Andréa de Nóbrega Participaram do quadro Parece que o Danilo Gentili entrou no meio Olha, você vai rir muito Nesse quadro Novo quadro aqui do nosso programa Lula e a Dilma com os famosos Tá certo? Tem pegadinha dos coros Tem também hoje O Pai de Santo Nosso bom de papo é o Pai de Santo Pai Marcelo de Omolu Vamos falar disso Se faz e desfaz trabalho Como essas histórias Vamos conversar sobre isso Previsões para 2016 Se cai a Dilma Se cai o Vasco Se a gente continua no ar Tudo isso a gente vai conversar daqui a pouquinho E aí o Tite falou ali da questão do jumento Que não foi pra... Não foi pra... O céu O céu com Jesus Eu lembrei da história do jumentinho Que chegou em casa E disse à mãe dele Mamãe, mamãe Eu estou muito famoso, mamãe Eu passei na rua Todo mundo gritava Olha ele, olha ele Olha ele aí Olha ele aí Eu estou famoso Estou eu e Raimundão, mamãe Famoso demais Aí a mamãe disse Meu filho, com quem você estava? Você estava carregando quem? Eu estava carregando Um tal de Jesus, mamãe Um tal de Jesus Ah, meu filho Então amanhã vá sozinho Me fale como é que foi O jumento foi no outro dia sozinho Voltou triste Mamãe Ninguém falou comigo Jogou pedra em mim Vai-se embora, burro Vai-se embora, jumento As pessoas falaram desse jeito comigo Ninguém dava a mínima pra mim Você está vendo, meu filho? Isso é pra você ver Sem Jesus Você é apenas um jumento E mais nada É isso aí Eu venho, Chico Está vendo aí? E agora A pegadinha dos couros Aqui no nosso programa O Fábio Flores E o Tonho dos couros Estão aprontando Na pegadinha dos couros Vamos ver o que eles aprontaram Dessa vez Vamos lá Pegadinha? Ai Pegadinha dos couros Acuinha, menino Tamo aqui eu e Fábio Fabiel Pra fazer mais uma Pegadinha dos couros O Edvaldo Passou o telefone do Evandro O Evandro é um motorista Falar que ele perdeu os pontos Na carteira Vai ter que entregar a carteira Ele é motorista Ele trabalha com isso, cara Se ele perdeu a carteira Ele perdeu o emprego Alô? Alô Alô, é o seu Evandro? Fala Seu Evandro Meu nome é Mário César Eu trabalho aqui no Detran Eu trabalho aqui no departamento de retenção de carteiras E eu estou aqui com a sua carteira para ser retida já tem uns dois meses E como passou de um mês e as pessoas não vêm devolver a carteira A gente, normalmente a gente liga e pede para a pessoa passar Se a pessoa não passar a gente vai apreender a carteira, né? O senhor mora em Colatina, não é? Oi? O senhor mora em Colatina? Sim Pois é Tem muitas multas do senhor aqui, né? São 97 pontos É... É uma... O senhor dirige uma SW4? Oi? O senhor dirige uma SW4, não é isso? Sim Pois é, então A gente gostaria de saber aonde a gente pode mandar o nosso agente Pegar a carteira do senhor Ou o senhor pode vir aqui no Detran, deixar a carteira No máximo em 24 horas Sim, vou consultar aqui e vou dar uma olhada, cara Não, não tem nada que consultar Não tem, precisa consultar A coisa já está... Inclusive eu estou aqui com o meu chefe, né? Que eu vou passar para ele aqui É o doutor Armando Que ele que... Quando passa de dois meses Que atinge quase 100 pontos, como foi o caso do senhor A gente tem que resolver isso agora Então, por gentileza, eu vou passar para o doutor Armando aqui, tá? Então vai É... Tudo bom, Evandro? Evandro, a gente está com essa notificação aqui São 97 pontos O senhor está colocando em risco a vida das pessoas A sua própria vida Para o seu bem A gente está o convidando a fazer um curso de reciclagem E deixar essa carteira retida aqui O senhor te convir que 97 pontos Não é uma coisa rotineira Na prática de motoristas responsáveis Rapaz, agora está... Quais são essas multas? Essas multas foram ocorridas nos últimos 12 meses E qual carro que foi? Eu tenho como saber? Tenho, tenho Uma SW4 Sim Esse veículo é de posse do senhor? Não Não é propriedade dele não, doutor Armando Esse veículo está no nome de uma empresa O senhor é motorista da empresa, é isso? Rapaz... Vamos pegar essa carteira hoje ainda O senhor pode deixar com a gente? Hoje ainda? Sim Aonde você quer que deixe? Eu quero que você deixe Na Sirietran de Colatina Sim Vem lá agora Está certo então Fala lá, sabe por quê? Porque você acabou de participar da pegadinha dos coros E quem está falando é o Tom dos Coros Porque esse safado do Edvaldo Mandou ligar para você aqui, ó Está aqui do meu lado Esse sem vergonha Fala com ele Estão me pressionando aqui Quando me perguntaram o seu nome Estão me pressionando? Rapaz, esse aí tem um corno mesmo Esse aí sim, é Ah, Edvaldo tem chifre Eu vim, eu sabia Eu sabia que ele tinha chifre Edvaldo tem, Edvaldo tem mesmo Edvaldo Edvaldo Você também tem, olha Edvaldo Vestido de peruca e tudo Evandro, um abraço para tu e para quem ele for da família, viu? Para quem ele for da sua família também Que medo, hein? Perdeu a carteira, sabe? Tomara que não Tomara que não Com medo, né? Queria ir no Detran para saber como é que era É a pegadinha dos coros todos os dias aqui no nosso programa E hoje o nosso bom de papo Que eu vou apresentar para vocês agora Pai Marcelo de Omolu Olha os nossos aplausos aqui Seja bem-vindo, meu amigo Prazer, todo mundo Prazer recebê-lo aqui no nosso programa Uma honra A honra é toda minha Por sinal, eu acho que Eu acho que todo mundo queria estar sentado aqui, na verdade Ah, que é isso Antes da gente começar o nosso papo Que vai ser daqui a pouquinho Eu vou lhe servir um café cafuso Pai Marcelo, toma café, né? Sim, mas o veneno não está aqui não, né? Não, não tem veneno não Aqui é um café maravilhoso E a gente vai fazer um brinde Um brinde aos nossos céus Café quentinho, saboroso Acompanhado aí de um biscoitinho na sua casa Tome o seu Que eu estou no meio aqui com o meu amigo Pai Marcelo Uma delícia Café cafuso O melhor café que existe Se está difícil Põe cafuso nisso Daqui a pouquinho a gente volta no Bom de Papo Com o Pai Marcelo de Omolu Vamos tirar todas as dúvidas E previsões para 2016 Já, já Vamos ali com o CPI Broders Balança a pema Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar Acerta, menino! Isso aí, Toninho Pessoal, hoje a doutora Juliana da Acerta Veio aqui para tratar de um assunto bacana O sorriso E veio nos dar um esclarecimento, doutora Muita gente tem vontade de fazer uma coisa E às vezes não sabe onde fazer O clareamento É um procedimento simples, doutora? É, Rocine, não é tão simples assim A maioria das pessoas acha que é simples E quer ter um sorriso branquinho assim, né? É verdade E aí, esse é o erro É procurar fazer o clareamento com produtos em casa Ou produtos comprados na farmácia Sem a supervisão de um dentista O ácido O produto que é usado para clarear é um ácido Então esse ácido pode inflamar a gengiva Causar sensibilidade E se passar do ponto de saturação O clareamento Pode até prejudicar o esmalte do dente Então você imagine Se uma pasta clareadora Dá sensibilidade no dente Imagina um ácido Então tem que fazer com cuidado Tem que fazer com profissional Tá vendo aí? Tenha cuidado até com a pasta Que você escolhe para escovar os seus dentes Liga agora na Acerta Marca uma avaliação sem compromisso Marca o teu clareamento lá Você vai ficar com o dente branquinho assim, ó Como o meu Eu já fiz É maravilhoso Vai na Acerta Prepara o seu sorriso Para as festas de fim de ano Liga agora 3315-2125 Ou acertodonto.com.br Liga Doutor Juliano tá te esperando lá E toda a galera Acerta Eu indico Acerta menino Esse samba Que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tu Legal, de volta do Bom de Papo E hoje o Bom de Papo Como foi anunciado no primeiro bloco Pai Marcelo de Umolu Especialista em umbanda? É, eu sou iniciado no candomblé E me iniciei com 13 anos de idade São muitos anos de iniciação na verdade E graças a Deus estou aqui até hoje Por que as pessoas tratam a sua religião Como macumba? As pessoas O cara tá fazendo macumba Tudo é macumba Macumba pra lá Macumba pra cá A gente na verdade tem que resumir uma coisa O Brasil ele é misógino, né? Então tem coisas que vem desde a época da colonização Porque macumba, na verdade, é um instrumento musical Oriundo de uma madeira, né? Existem muitos evangélicos Por sinal, nada contra, por favor Nenhuma religiosidade Mas que falam palavras ligadas ao espiritismo Palavras ligadas ao povo banto de Angola Não existe, por exemplo Quizumba Quando tá havendo uma quizumba É uma briga É um alvoroço Então, existe Quizumba Calunga Alguém Virgínia Virgínia Teve uma cantora que canta Mama Calunga, na verdade Que é uma excelente cantora Que também canta também Então, assim Macumba, na verdade É simplesmente um instrumento musical E o macumbeiro é quem toca a macumba, na verdade Então, o Tite é um macumbeiro Então, tudo que tem Uma percussão Oriundo, principalmente da madeira O samba é uma macumba também Entendeu? Agora, nós trouxemos você aqui, Pai Marcelo Primeiro Porque a gente Teve um problema aí Para Uma pegadinha que nós fizemos O Tonho dos Coros e o Fábio Flores Que é uma pegadinha de limpeza de rua Chama Market Mendigo As pessoas que colocam cartazes nas ruas E estão sujando as cidades Onde elas próprias moram, né? Sim E a gente está fazendo isso Até como um serviço público Prestando um serviço público A sociedade E fizemos isso com pessoas Do meio evangélico Pessoas do meio do candomblé Que colocam lá E teve umas duas aí Dona Débora e acho que Dona E Marta Lita, né? Que disseram que fizeram trabalho Para a gente E esse trabalho repercutiu Aqui dentro do programa Repercutiu, repercutiu O problema foi sério, né? O Tite foi expulso de casa Pela mulher Entendeu? Dançou, né? O CP Quase também foi expulso de casa Teve que pedir Pelo amor de Deus Para não ser expulso de casa Pela mulher O Raimundão Ficou sem fala Três dias Ficou sem poder falar O Fábio Flores Foi cancelado Uns quatro shows E ele foi ameaçado de morte Também quase Tem outra coisa ainda Que eu tenho que anunciar Eu tenho que anunciar depois também Então é possível desfazer esse trabalho Que essas pessoas fizeram? Fala que sim, por favor Olha, eu sinceridade Eu acredito muito Que o bem e o mal Nós somos grandes emissores e receptores, né? Mas o bem e o mal Está dentro da gente O fator psicológico Influencia muito É possível desmanchar? Sim Sim, lógico É óbvio Mas eu acredito Acima de tudo Em uma coisa chamada Deus Agora, a gente A gente queria te pedir também Pai Marcelo Porque A gente está com O país está num momento muito difícil, né? E aí eu gostaria logo de Lhe pedir para você jogar os buses aqui para a gente Sim E saber se é possível Né? Nesse ano de 2016, pelo menos Essa crise acabar, né? Mas só uma pergunta Assim, bem rápida Você convidou um pai de santo ou um santo? Porque você acha que vai ser um santo Para poder resolver esse problema? Na verdade, você está querendo um milagre, né? Vamos jogar para ver Vamos jogar para ver Se 2016 a crise acabou Em 2015 você sabe que não vai acabar mal Mesmo, né? Em relação à economia A economia está em situações muito oscilantes Que ninguém tem uma real estabilidade E a política Não vejo nada de novidade Em relação à política Nem estadual Nem em relação A nível nacional mesmo Inclusive a gente vai saber daqui a pouquinho Sobre essa questão Eu queria que você jogasse os buses no próximo bloco Para saber se a Dilma cai Se o Vasco cai Só você vai se caindo daqui a pouquinho Você vai saber Porque o pai Marcelo acertou Inclusive a reeleição da Dilma Você acertou isso Eu sei que você acertou Foram muitas coisas Esse cara já acertou muita coisa Daqui a pouquinho a gente vai saber Aqui no Bom de Papo A gente vai mandar um abraço Para a galera que está assistindo a gente Muita gente mandando WhatsApp para a gente A Maria Aparecida Santiago Lá da Praia do Morro Guarapari Olha o pessoal do Guarapari Minha amiga Sueli Do Cafezinho da Tribuna Um beijo para você Que sempre está com a gente aí A Cida A Cida Ávila de Colatina O pessoal do Colatina Também assistindo a gente A Carla de Serra Dourada 1 Sandra lá de São Gabriel da Palha Olha o interior todo com a gente aí É a Tribuna com um sinal só Pegando todo o estado Muito obrigado a vocês pela audiência Daqui a pouquinho a gente volta Vamos ali com o CPI Brothers Que tem show essa semana Tem, tem dia 14 Luau Ecológico de Manguinhos Você está convidado Para curtir com a gente Esse Luau Tão esperado durante o ano A gente CPI Brothers Macucos E outras coisas mais aí Você vai estar curtindo Luau Ecológico de Manguinhos Dia 14 Valeu Tonho, chegou a hora do recadinho Da minha cidade Cariacica Da nossa cidade Quer ficar em dia com a cidade de Cariacica? Com o programa de recuperação fiscal Da Prefeitura de Cariacica Refis Você pode quitar seus débitos À vista ou parcelado De maneira fácil Você escolhe a condição de pagamento Que cabe no seu bolso E mantém o seu nome limpo Para mais informações Liga 3354-5894 Ou vá até as centrais de atendimento Na própria Prefeitura de Cariacica Em Alto Laje Ou na agência do Faça Fácil Em frente ao Terminal de Campo Grande Você tem que levar A sua carteira de identidade URG E CPF E se for pessoa jurídica O contrato social Até 100% de desconto Sobre juros e multas Em cobranças como IPTU Multas por infração Taxas de coleta de resíduos sólidos Além de outras taxas Eu disse 100% de desconto E aproveite Que a oportunidade Só vai até o dia 10 de fevereiro Anotou o telefone? Anota aí Fala Toninho 3354-5894 A Prefeitura de Cariacica Facilita e dá um descontão Para você, cidadão Toninho, chegou a hora do recadinho Da casa Muito bem Alô você, meu amigo Minha amiga do riso Tá precisando de uma mãozinha Pra acertar a sua situação Aqui está a solução Empréstimo pessoal da casa Com ele você pode quitar prestações Fazer compras com tranquilidade E pagar todas as suas contas É um alívio em tanto, não é mesmo? Então pra contratar e pagar É mais fácil ainda Afinal, com o empréstimo pessoal da casa Você tem dinheiro na mão e na hora E o pagamento é facilitado No cheque, no carneio E as prestações cabem direitinho no seu bolso E atenção Você que está negativado e precisando de crédito para limpar o seu nome A da casa financeira também empresta para você que está negativado É isso mesmo Vá até a da casa mais próxima e conheça o crédito confiança da casa Ligue agora mesmo para esses números que estão aqui na tela E conte com o empréstimo pessoal da casa Na grande vitória, Toninho 4002-3212 E nas demais localidades 0800-039-1212 Isso é que é o menino sabido Da casa financeira mais crédito, mais confiança Vida de negro é difícil É difícil como é Legal, de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo, Pai Marcelo de Omorú Estou falando sobre as previsões para 2016 Você fique atento aí Pai Marcelo Qual é o mais indicado? Os busos ou as cartas? Você prefere fazer com os dois? Eu tenho mais intimidade com o jogo de busos Mas não tenho problema nenhum com as cartas, não Sem problema nenhum, na verdade Então vamos fazer o seguinte Vamos jogar as cartas para ver A previsão para 2016 Se em 2016 a presidente Dilma cai ou não cai Ok, vamos lá Peraí, deixa eu... Esse é o assunto... Não vou, Tite Tambuzinho aí Porque está vindo o voodoo dela aqui O voodoo dela está vindo perto das cartas de Pai Marcelo de Omorú E nós vamos saber se a presidente Dilma cai ou não Segundo as cartas de Pai Marcelo de Omorú Uma previsão que pode ser uma previsão... Olha... Bombástica aqui no nosso programa Bom, aqui mostra em primeiro lugar Situações ainda que muito imparciais Ela cair Está muito difícil Tá? Graças a Deus Estou com um personagem até 2018 Aqui aparece Prefere fazer o personagem E o Brasil se lascando, né? E todo mundo se lascando E ver todo mundo aí lá E bota comida lá dentro de casa Alguém tem ganho dinheiro, né, Fábio? Eu não... O sim ou não é uma coisa que eu gosto de frisar a cada um O sim ou não, o tempo, a morte, a vida Lembre-se disso Pertence a um único ser que se chama Deus Quem sou eu para me comparar a Deus? Mas realmente a possibilidade dela cair Está muito complicada, está muito difícil Então ela não cai em 2016 Está muito complicada Aqui apareceu uma carta de um cachorro Uma carta mesmo, né? Uma carta... Sim, mas isso tudo é uma semiótica, na verdade Por exemplo, essa carta significa uma transformação Essa carta aqui é uma cruz, não é isso? Isso, exatamente Ela significa a transformação Que, por sinal, equivale à data de nascimento dela Então ela não cai, deixa eu ver Não cai mesmo não, você bate nela e ela não cai Eu queria, inclusive, agora pedir A última previsão, Pai Marcelo O programa Bom de Papo Continua no ar em 2016 Ou sai do ar? Continua crescendo na audiência Ou cai na audiência? Vai ultrapassar o único programa Que está à frente dele na audiência? Ou não vai passar? Bom, diante do Ifá, diante do jogo, na verdade Essa situação que você narrou Até porque o orixá tem uma visão diferente da nossa Por exemplo, você falou que tem um programa à frente No jogo não aparece um programa à frente Olha aí Em segundo lugar, eu vejo que está numa casa muito boa Aqui é um modu, é uma energia de adaptação É uma energia de ainda estar tomando muitos formatos Muitas transformações, na verdade Tende a crescer Tende a ter um espaço Uma situação, né? Digamos, uma situação Bem mais favorável Desejo de sucesso, por sinal E realmente eu vejo Alguma situação realmente de mídia Caindo e o bom de papo à frente Peraí, peraí Quer dizer que um jumento pode passar um trem? Na verdade, na verdade Bom, na verdade, na verdade Eu não estou vendo nem o trem Mas eu vejo que o jumento está andando bem mais rápido Do que esse trem, então É a primeira vez na história que um jumentinho Ultrapassa um trem É uma coisa impressionante, né? Eu já ouvi dizer que o programa estava balançando muito na audiência Bom, então pelos ventos de Ansan Realmente a situação tende a balançar e cair Agora, pai Marcelo, a gente vai ali Ver o que é que o Lula e a Dilma O Lula e a Dilma Junto com os famosos Vamos ver o que esses caras aprontaram Lula e Dilma Os caras, né? Porque Dilma realmente não é uma mulher Então, a Dilma aqui do nosso programa Eu estou me referindo, tá? Presidenta, por favor, não fique com raiva da gente Vamos lá No SBT, no dia do Teleton Esses caras aprontaram muito E hoje a gente vai estrear Com Carlos Alberto de Nóbrega O cara, o nome do humor E a Andréa de Nóbrega Vamos ver o que é que Dilma e Lula aprontaram com eles Vamos lá Como é que é, companheira? Tudo bem? Tudo bem? Uma palavrinha para o povo brasileiro Que alegria Até um palavrão para vocês Então, faça esse favor Que o povo está precisando ouvir De uma pessoa como você Tudo bem? Muito bem, gente A tua presença Muito emocionada Muito emocionada Porque eu estou vendo que meu futuro Vai ser um banco de praça Ah, eu acho que ali você não senta Não, não, não é a sua não Praça de rua mesmo Ah, bom Com Pedro Carlos Alberto Você que faz humor toda quinta-feira Com muita maestria Eu gostaria de saber Você acha que o povo brasileiro Quer se livrar da gente? Ah, quer Quer Mas por que você acha isso? Pô, precisa falar Foi o governo mais corrupto Que teve nesse país Olha a maldade Uma companhia Até não se acompanham Com pessoas que não prestam Estão tudo lá em Curitiba Agora os meninos Não, mas eu acho que a Dilma Não tem culpa não Nenhuma? Você realmente não te culpa E quem é? Você sou eu, Cacabamba? Não sei Você está falando comigo Diretamente Olha no meu olho Imagina O senhor é um santo O senhor não é uma pessoa perfeita O senhor não sabe nada O senhor não sabe o que acontece no país Eu sou humilde Eu vim Eu não estudei Não trabalhei Mas o senhor não é vitorioso Porque imagine o país Que foi governado Durante oito anos Quando o senhor No seu Quando recebeu o seu primeiro mandato Disse que era o primeiro diploma Que estava recebendo Que belo exemplo O senhor deu para os estudantes E ele ainda disse Que tinha orgulho da mãe dele Que nasceu analfabeta Geralmente as pessoas Nascem assim, né? Então, amigo Eu não gosto Eu achei que tu ia apanhar Eu achei que tu ia apanhar Quem está apanhando Sou eu Sinceramente Estou muito nessa Não tinha que falar a verdade Não tinha? É a minha hora É a minha hora É a minha hora De falar como um cidadão Eu acho que eu vou parar Com esse negócio de política E vou virar humorista André Não, o senhor pode ser Um palestrante É 250 mil Ninguém vai roubar esses caras Não Bagunce não Bagunce não Bagunce não Bagunce não Ele bate muito em mim Ele está querendo te roubar? Uma parceira da rede Está aí Estou de olho, hein? Já roubamos ele Já roubamos ele Calo Roberto Eu só queria dizer Que para você Para o povo do Brasil O meu dedo apareceu Todo mundo queria Onde está o dedo do Lula O dedo do Lula Não passe de mágica Calo Roberto Ele está aqui Apareceu Meu dedo Estava aqui Posso ficar de costas Para o público? Não queiram ver Isso que ele fez Não queiram ver André vai ser minha ministra André vai ser minha ministra Ministra das Mulheres Ricas Você viu? O país vai aparecer Se eu aceito Ministra da Economia Vou pegar a chave do Banco Central Para você Não aceito o convite Por que não? Porque eu nem tenho Que comentar com você Olha a maldade A coisa está ruim Por lá Que pena O povo do Brasil Que é assim Você olha Gente maravilhosa Eu tenho muito carinho Adoro aquela cidade É linda Linda Mestre Carlos Alberto de Nóbrega Muito obrigado pela parte Você viu que o Danilo Gentil Atrapalhou lá O negócio Cara eu confesso Eu fiquei emocionado Na frente de Carlos Alberto Deu uma travada Pô Já é muito tempo Vendo ele no banco Se ele encontrar de frente Assim eu quase chorei E eu vou dizer o que é que ele fez Quando ele virou Para o Lula e a Dilma Pode não Eu não posso fazer nesse horário Foi um gesto muito feio Mas eu acho que os dois merecem Ele fez muito bem Obrigado Carlos Alberto Pai Marcelo A gente queria te agradecer Uma honra Ter você aqui A honra é toda minha A gente queria dizer Para as pessoas que estão em casa Que nós aqui do Bom de Papo Respeitamos todas as religiões Todas aquelas religiões Que se reportam a Deus Como um único ser Que realmente Veio a esse mundo Que criou essa terra Que criou nós Todos E comanda a nossa vida Comanda a vida De quem tem fé Então não temos nada contra Nenhuma religião Pelo contrário Já vieram aqui pastores Já esperamos aqui padres Trouxemos você E abrimos o espaço Para todas as religiões Com Deus No coração Eu acho que nesse momento Tão transitório Tão difícil Eu acho que o que mais se precisa Uns chamam Deus Outros chamam sorte Outros chamam destino Não me importa O que importa É a gente agregar A gente se unir E o que mais está precisando É de união De respeito Né? Nesse momento agora E principalmente ter fé Porque quando a gente tem fé A gente tem esperança E se torna combustível Para a nossa alma Para a nossa vida Muito obrigado E que o povo brasileiro Seja Tenha a força de um elefante Para que consiga realmente Fazer o que nós esperamos Boa tarde Muito obrigado Fica com Deus Obrigado pai Marcelo A gente vai encerrar mais um Bom de Papo Amanhã a gente está de volta aqui Não perca o Bom de Papo de Amanhã Vai estar maravilhoso Assim como o de hoje Vamos encerrar com o CPI Brothers Mais um Bom de Papo Obrigado Fábio Obrigado Toninho Valeu gente Nega do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na boca do muro Negão começa a gritar Nega do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na boca do muro Negão começa a gritar Pega ela aí Pega ela aí Pra que? Pra que?